Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e deixa eu te convida se inscrever e ativar o sino das notificações e deixa o like nesse vídeo também para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo aqui é relevante para você e a gente sabe que o mercado das criptomoedas tem muito golpe, muita gente querendo aí roubar sua grana e pular fora né, então muitas empresas acabam fazendo com que você ou sugerindo que você coloca o dinheiro na mão delas né, então ó a gente tem aqui um robô muito doido que ele dá x% ao dia, a gente tem aqui um grupo de traders que opera não sei o que e tal e eu justamente mostro para vocês que existe um robô de operações que ele trabalha via API, tá, ele trabalha via API nas corretoras, ou seja, ele é licenciado em várias corretoras para poder trabalhar, então você não deixa o seu dinheiro na mão do robô, inclusive até o próprio pagamento ele não consegue sacar da corretora porque essa opção ela fica desabilitada, tá, então caso você queira conhecer eu te convido aí ao segundo link na descrição e tem tudo explicado aí a respeito desse robô, o que é, como funciona e tudo mais, tá, o convite está feito, tendo dito isso vamos então aí ao resumo das notícias. Gênesis e DCG buscam soluções para resolver problemas de liquidez e é claro que até uma palavra bonita esse negócio aqui, problemas de liquidez, né, desde a época do politicamente correto a gente não consegue mais entender notícia direito, então vamos dizer direito o que é isso aqui, problema de liquidez, ou seja, gastar o dinheiro dos clientes, não é problema de liquidez, né, quando eu tô sem dinheiro eu não vou falar, ah, eu tô com problema de liquidez, eu tô descapitalizado, eu tô sem dinheiro e é o que eles fizeram, eles gastaram o dinheiro dos clientes de alguma maneira, estão com alguns problemas, né, fizeram investimento em infraestrutura sem fazer a segregação patrimonial e por consequência, o que é segregação patrimonial? É separar o que é dinheiro seu e o que é dinheiro do seu cliente, então isso daí acaba trafegando dentro de uma linha um tanto perigosa, por quê? Ah, eu vou usar o dinheiro do cliente aqui e não vou contar com o que ele venha sacar em determinado momento e, né, isso daí tem perigo, por quê? Uma hora o cliente vai lá e saca. Em relação aos bancos, eles fazem isso também, eles emprestam aí 83% do capital deles, que é um absurdo, é um negócio gigantesco, é um negócio horroroso, só que a diferença é que os bancos fazem isso autorizados aí pela lei, não é escondido, isso é algo transparente, realmente acontece, as pessoas só não sabem, mas também ninguém esconde, então quem buscar informação encontra. E quando ocorre uma corrida a saques que é mediante a uma crise do país, uma crise de uma nação, o banco vai lá e fecha as portas, por quê? Ele não tem condição de pagar todo mundo, é o que aconteceu na Venezuela, é o que aconteceu quando teve crise no Egito, é o que aconteceu na Ucrânia, é o que acontece em todo país que tem crise, né, a primeira coisa que o banco faz é fechar as portas, porque ele não tem como dar o dinheiro pra todo mundo. Então, o mercado das criptomoedas tá passando por uma crise de confiabilidade e agora, justamente, as empresas tão aí com essas palavras bonitinhas, problemas de liquidez. É, se eu for mexer num dinheiro que não era seu, eu entendo que é legal você tá alavancado, pegar dinheiro dos outros, sair fazendo empréstimos, sair fazendo operação, mas, infelizmente, quando a maré abaixa, que a gente vê quem tá nadando pelado, e é o que aconteceu. A maré agora tá quase seca, o mercado das criptomoedas tá no fundo, e essa galera aí não só tá nadando pelado, como aparentemente tem sérias cicatrizes e um corpo muito feio. É, o exemplo não ficou muito bom, mas deu pra você entender. Liquidações em stablecoin podem superar todas as principais redes de cartões em 2023, apontam dados. Então, pessoal, o que acontece é que o Peter Johnson pegou alguns dados publicados aí pelo Coinmetrics, e ele, que inclusive é o co-chefe do empreendimento Brevan Howard Digital, ele apontou que, de acordo com o gráfico, de acordo com as informações, tudo que a gente viu até agora, a respeito de stablecoin, basicamente, as stablecoins estão se popularizando de tal forma e com tal força que elas estão para superar as redes de cartão de crédito. Então, a Mastercard e inclusive a American Express já foram, em questão de liquidações, já foram superadas e a Visa está para ser superada. Então, isso pode acontecer já agora, né? Já em 2023. Então, é claro que a gente tá vendo isso ainda diante de um mercado que tá embaixo, o Bitcoin tá embaixo, o Bitcoin ainda não reverteu, né? Ainda não, a gente não viu um sinal de vida que possa ser algo significativo. Então, se porventura ainda vier a reverter, stablecoin não é criptomoeda, mas faz parte do nicho cripto. Então, a gente, por consequência, pode ver aí um boom muito forte das stablecoins, superando até mesmo, talvez, as expectativas aí do Peter Johnson. Bom, em relação ao Ethereum, especificamente, eu tenho que dizer pra vocês, né? O Ethereum, a gente já viu fortes indícios de que ele pode até ser controlado aí por uma organização como, por exemplo, o próprio Estados Unidos. O Vitalik Buterin é uma pessoa que tem sido centralizado em cima dele muitas decisões em relação ao Ethereum. Essa história aí de, ah, qualquer hard fork vai ser considerado como ilegal é o maior absurdo do mundo, porque se você tá no mercado descentralizado, você não tem que ficar ditando decisão aí, qualquer hard fork vai ser considerado ilegal. E cadê a descentralização? Então, o Ethereum realmente mostrou-se como um verdadeiro cavalo de Troia e a tendência dele é se tornar uma moeda cada vez mediana, né? Cada vez ali dentro da média e as outras altcoins se aproximarem mais dele. Eu não sei se talvez vai chegar o momento em que ele perca o status de segundo lugar em relação ao mercado financeiro, né? Ao mercado das criptomoedas, né? Como, por exemplo, ele ainda está aqui em segundo lugar no CoinMarketCap, né? De repente, ele pode até ser alcançado por alguma outra altcoin, talvez o BNB, o XRP, enfim. Mas que, por questão de fundamentos, fundamentos, Ethereum muito provavelmente nem criptomoeda é, porque ele não tem bases descentralizadas. Ex-diretora da Alameda Research se declara culpada por acusações de fraude. Então, vejam só, né? Aquela moçoira dessa vez não colocaram a foto dela. Cadê? Aqui, peguei a matéria pelo portal do Bitcoin e tem a foto da moça. Eu não sei você, mas só eu que olho pra ela e pra mim parece que ela tem 12 anos. Sou só eu que eu vejo isso? Porque assim, tá bom, tudo bem, cada um tem sua aparência, não é isso que a gente está julgando aqui. Mas, enfim, ela se declarou culpada e aqui em palavras do portal do Bitcoin agora, né? Na verdade, detrás do The Crypt, ela se declarou culpada e ela já foi proibida aí de deixar os Estados Unidos.